O sul de Minas tem agora a primeira Cufa, que é a central única das favelas e aqui na região elas serão em Passos. Em seu lançamento, temas importantes foram discutidos, como por exemplo, o incentivo ao empreendedorismo feminino. Das mãos talentosas da Edilaine, o fio de crochê vai dando forma aos amigurumis, uma técnica japonesa usada para criar pequenos bonecos. Apaixonada por trabalhos manuais, decidiu empreender, usando do próprio talento. As linhas que eu usava para crochetar eram os fios dos sacos de ração das vacas, porque eu não tinha os fios, meu pai me deu a agulha, mas eu não tinha os fios. Então eu aprendi o crochê dessa forma. O empreendedorismo também foi o caminho escolhido pela Ruth. Ela é uma das sócias de uma plataforma de transporte por aplicativo, e faz pelo menos 20 corridas por dia. A gente era só um grupo, né? Quatro meninas, cinco, seis, e foi subindo, subindo, e a gente viu que a necessidade de aumentar, ampliar, né? E criamos um aplicativo. Dados da Receita Federal apontam que mais de 850 mil empresas são comandadas por mulheres em Minas Gerais. Esse número corresponde a quase 42% do total de empresas do Estado. E segundo os especialistas, o número de mulheres empreendedoras só deve aumentar. A tendência, né? A gente vê que esse ambiente, essa abertura de oportunidades, ela tem sido um pouco maior, melhor nesses últimos anos, por mudanças também culturais. A gente vê que no Brasil anteriormente, de existir uma dificuldade muito grande da participação das mulheres no mercado de trabalho, à frente de empresas, que não é que o problema se resolveu, mas tem tido avanços nesses últimos anos. E para que todas as mulheres possam empreender, inclusive as que vivem em comunidades, a CUFA, Central Única das Favelas, realiza em passos palestras voltadas ao tema. A gente precisa buscar essas pessoas que estão empreendendo nas comunidades para trazer uma evolução a mais, né? Direcionar elas. É um passo muito grande para fortalecer essas mulheres e dar um start também, né? Que é possível você desenvolver seu projeto, alimentar seus sonhos e ganhar um espaço maior na cidade e ter em outros municípios também, né? Um levantamento da CUFA aponta que 30 mil pessoas moram em seis comunidades de passos e, segundo o SEBRAE, também é possível empreender nas comunidades. É importante porque traz para essas mulheres a sensação de liberdade. Elas não vão ficar presas num trabalho CLT, né? Porque geralmente elas têm famílias, elas têm compromissos fora. Então, empreendendo, elas conseguem ter mais liberdade na sua vida pessoal e profissional. Para as empreendedoras, ainda que o caminho tenha sido difícil, estar onde estão hoje é motivo de orgulho. Eu não via esse futuro que eu tenho hoje, não. Não via, sinceramente. Era uma vida muito sofrida, né? É sonhar, correr atrás do sonho, correr atrás dos seus objetivos, não cruzar os braços, né? Hoje a mulher ocupa um espaço antes ocupado só por homens.